Eu sempre sonhei ir muito longe, mas reportagem não estava em meus planos, e se por acaso tivesse, seria em último lugar, mas aquilo que era último tornou-se primeiro, e hoje estou atuando na área de reportagem, sou repórter há dois anos, completamos dois anos na estrada da vida, que não é nada fácil, mas é um dom de Deus e eu estou abraçando forte, pois hoje eu amo reportagem, filmagens, enfim, aquele que luta consegue, só não podemos é ficar parado, coloca tudo nas mãos de Deus, e prossiga, seja um vencedor, agradeço a você por fazer parte da minha história. Um abraço do repórter Vanderlei Moraes, TV Canhoba, a web tv que o povo gosta. É isso aí.